Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Leninha e esse é o canal Leninha Crochê. Olha só que amor esse modelo de suplá ou americano de crochê que eu venho trazer pra vocês. Aprendi também a fazer esse modelo lá no canal do Roger, gente. Não sei se é criação dele, tá? Esse é mais um dos modelos que eu faço, que eu faço do canal dele. Não sei se é criação dele. Então, como também não é criação minha, não vou colocar nome, tá? Vai ficar como suplá de crochê fácil e rápido, porque realmente é muito fácil e muito rápido de fazer, tá bom? Eu trabalhei ele com fio 6, como eu já digo aí no passo a passo, tá? A medida dele é de exatamente 40 cm. Aqui, nesse vídeo, ele tá com a cor bem diferente do que é. Na verdade, ele é um verde água, tá? No passo a passo, a cor fica nítida. Eu tô fazendo vídeo em cima dessa base escura, então a cor muda, tá? Mas é um verde água. E também, gente, olha só, você pode perceber que se você quiser fazer um centro de mesa com esse modelo, também você consegue, tá? O segredo pra você fazer um centro de mesa é só aumentar o desenho, tá? Aumentar as carreiras do desenho. No caso, nesse aqui, eu paro na carreira, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu paro na carreira número 7, tá? Aí começa a diminuição. Se você quiser fazer maior, é só você fazer mais carreiras, tá? Antes da diminuição. E aí, você faz até o tamanho que você desejar, tá? E aí, faz um centro de mesa. E fica lindo, maravilhoso. Imagina um centro de mesa nesse modelo branquinho, gente. Olha que espetáculo, né? Que fica, tá bom? E aí, eu vim, aprendi lá e vim trazer pra vocês o passo a passo, tá? Eu espero que você goste. Na verdade, eu sei que você vai gostar. Então, você já pode deixar no seu joinha aí, tá bom? Pra fortalecer o canal. E quando fortalece o canal, dá motivação, né, né, gente? Pra poder trazer mais passo a passo. Então, é isso. Comente aí também o que você achou desse modelo maravilhoso, ok? E eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal. A se inscrever pra você não perder as novidades que eu posto toda semana, tá bom, pessoal? Toda semana tem modelo novo aqui, passo a passo novo, que vai te ajudar bastante nas suas vendas, tá? Então, se inscreva aí no canal, ativa o sininho pra você não perder, pra você receber as notificações. Assim que eu posto o vídeo, quando você ativa o sininho, assim que eu posto o vídeo, o YouTube te avisa. Então, ativa o sininho pra você ser notificado quando eu postar os vídeos, tá bom, pessoal? Quero convidar você também a conhecer meu Instagram, vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Vai lá, visita meu Instagram, aproveita pra me seguir por lá também, que lá tem novidade todo dia, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o passo a passo dessa belezura. Bom, pessoal, pra fazer esse passo a passo, eu irei utilizar o barbante bacana. Bacana é o nome, tá? A marca do barbante. É o número 6, tá? Esse aqui é o barbante bacana, número 6. Vou trabalhar com a agulha número 13,5. Ó. Tesoura para arremates. E também, agulha de tapeceiro para arremates. E a cola pano, também para arremates, ok? Nós vamos iniciar aqui, vou colocar o... O full cone aqui no suporte. Pra começar. E aí, vamos começar aqui, vou deixar essa amostrinha aqui, tem uma amostra aqui, gente, olha só, que lindo, ó. Esse tom de azul tá maravilhoso. Vamos começar aqui fazendo o anel mágico. Faço desse jeito, ó. Deixo um pedaço, mais ou menos, 10 centímetros aqui, passo embaixo do dedo e venho por cima, desse jeito. E aí, venho, ó. Introduzo a agulha pegando o fio de trás, volto, passo por baixo da frente. Opa. Ó. Por baixo da frente, busco o fio, trago ele aqui pra frente, ó. E aí, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, formei um ponto alto. Faço a agulha e vou trabalhando aqui dentro do anel. Do anel mágico, eu vou trabalhando um total de 16 pontos altos. Vou fazer aqui meus 16 pontos altos e já volto com você. Pronto, terminei aqui os 16 pontos altos. Agora, eu vou simplesmente puxar o fio aqui, ó. Esse pedaço de fio. Vou puxar ele bem até fechar a carreira, ó. Fechar o anel pra fechar a carreira. Puxa bem mesmo, gente. Toda a força aqui pra ficar bem fechadinho, tá? Deixa esse pedaço de fio aqui. No final, nós faremos o acabamento dele. Agora, pra fechar a carreira, faremos a seguinte forma. Vamos entrar com a agulha de trás pra frente, pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Desse jeito. E aí, vem, prende o fio na agulha. Ó, prende o fio aqui na agulha e joguei lá pra trás. Ajusta aqui, ó, pra ficar certinho. E aí, se jogou lá pra trás, puxou muito, ficou muito grande, só diminui, ó. Puxa. Ajusta. E aí, ficou agora um tamanho legal pra poder fazer o ponto baixo. E aí, volta no mesmo lugar, de frente pra trás agora, ó. De frente pra trás. Busca o fio. Traz pra frente. E aqui, você vai fazer um ponto baixo alongado. Pronto. E aí, faz uma correntinha e formou o ponto alto falso. Ao invés de subir com três correntinhas, nós fazemos desse jeito pra ficar melhor. Fica mais... Pra ficar perfeito, né, gente? Fica um trabalho perfeito. Porque as correntinhas, elas deixam marcas. Então, pra isso não acontecer, nós trabalhamos assim com o ponto alto falso. Vamos no próximo, laço a agulha, né, e vai no próximo e faço mais um ponto. Então, fiz aqui um bloquinho de dois pontos. Vou fazer duas correntinhas, vou para o próximo ponto, fazer um ponto. E no próximo, mais um ponto. Formei o segundo bloquinho de dois pontos. Faço duas correntinhas, vou para o próximo ponto, faço um ponto. E no próximo, mais um ponto. Formei o terceiro bloquinho de dois pontos. Faço duas correntinhas, vou para o próximo ponto. Um ponto, no próximo, um ponto. Formei o quarto bloquinho. E assim, eu vou trabalhar toda essa carreira. Pronto. Finalizei a carreira aqui. Vou fazer as duas últimas correntinhas e fechar aqui da mesma maneira que foi fechado anteriormente, ó. Venho com a agulha de trás pra frente, pego essas duas alcinhas aqui. Prendo o fio na agulha e jogo lá pra trás. Puxo o fio aqui pra ajustar, ó. Ajustou? Volta no mesmo lugar, busca o fio. E faz o ponto baixo alongado e uma correntinha pra formar o ponto falso. Laço a agulha e vou pra dentro do espaço aqui de uma correntinha fazer um ponto. Faço duas correntinhas e no mesmo lugar faço mais um ponto. Desse jeito. Aqui no primeiro ponto eu coloco um ponto. No segundo, um ponto. E aí, vou pra dentro do espaço aqui de correntinha e faço um ponto. Então, eu fiz aqui um bloquinho de quatro pontos. Faço duas correntinhas e no mesmo lugar coloco mais um ponto. Aqui no primeiro, coloco um ponto. No segundo, um ponto. E dentro do espaço de correntinha, outro ponto. Duas correntinhas e no mesmo lugar mais um ponto. Vai ficando assim, ó. Primeiro ponto, faço um ponto. No segundo, um ponto. E dentro do espaço de correntinha, um ponto. Duas correntinhas, no mesmo lugar, mais um ponto. E assim, vamos trabalhando toda essa carreira. Olha só, cheguei aqui no final. Vou fazer, como aqui... Eu comecei já no segundo ponto, então eu tenho que fazer um ponto aqui nesse primeiro, ó. Traduzo a agulha e faço um ponto. E aí, vou fechar a carreira exatamente do mesmo jeito, ó. Tiro a agulha e venho com ela pegando de trás pra frente. Nas duas alcinhas. E jogo o fio lá pra trás, ó. Formei aqui. Mas ficou legal, gente. Isso aqui, ó. Desmanchar. Eu tenho que dar um jeito de pegar no ponto. Eu peguei no outro. Ó, tem que dar um jeito de pegar aqui no ponto, ó. É difícil essa parte aqui, mas dá certo. Ó, consegui pegar no ponto, ó. Aí, venho, ó. Fechar a carreira. Ajusto aqui pra ficar tudo certinho, ó. Volto no mesmo lugar, de frente pra trás. Busco o fio, faço um ponto baixo alongado e uma correntinha. E aí, ficou certinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, laço a agulha e venho pra dentro do espaço de novamente aqui fazer um ponto. Faço duas correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto. E sigo fazendo um ponto para cada ponto aqui, ó. Agora, eu vou ficar com seis pontos no bloquinho, tá? Ó. Seis pontos no bloquinho, porque eu conto com esse ponto que tá aqui dentro, né? E os pontos que estão em cima dos outros. E o outro ponto aqui, ó. Tá? Então, fica seis pontos no bloquinho. A cada carreira, vai aumentando. Dois pontos por bloco. Que, no caso, seria esse, né? Que a gente coloca aqui dentro. E é o primeiro. E o último que a gente coloca dentro do próximo bloquinho. Do próximo espacinho de correntinha. Ó. Que, no caso, é esse aqui, ó. O último. O aumento se dá com esses dois pontos. Que é esse e esse. Ok? Faço duas correntinhas. Vou no mesmo lugar e faço mais um ponto. E aí, sigo colocando um ponto para cada ponto aqui da base. Tá? E dessa forma, nós vamos fazer até completar a carreira. Ó. Vai ficando aqui os seis pontos. Pronto, pessoal. Finalizei a carreira aqui. Quer dizer, estou finalizando a carreira. Ó. Aí, eu venho nesse ponto. Faço o último ponto, tá? Faço o último ponto aqui. Encretei os seis, ó. Dois, quatro, seis. E aí, eu venho fechar do mesmo jeito, ó. Pegando as duas alcinhas do ponto. De cima do ponto. De trás pra frente. Prendo o fio na agulha e jogo ele lá pra trás. Ajusto. Pra ficar certinho. Volto agora no mesmo lugar, só que de frente pra trás, ó. Busco o fio, trago pra frente. Faço um ponto baixo no agulha. E uma correntinha pra formar o ponto alto ou falso. E sigo fazendo o mesmo processo. Eu coloco um ponto dentro das duas correntinhas. Faço duas correntinhas e volto no mesmo lugar. Coloco mais um ponto. E sigo colocando um ponto para cada ponto aqui. Do bloquinho. Agora, como eu disse pra vocês, cada carreira aumenta dois pontos. Então, agora eu vou ficar com oito pontos. No bloquinho. Ó. Dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos no bloquinho, ok? Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto. E sigo colocando ponto para cada ponto. Ó, completei os oito pontos do bloquinho. Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto. E aí, vai ficando desse jeito, ó. Pronto, pessoal. Encerrando a carreira aqui. Vou fazer o fechamento. O mesmo processo, ó. Acho que eu não preciso mais explicar isso, porque já deu pra entender, né? Já deu pra pegar como que faz. Volto. Deixa eu diminuir aqui que ficou grande. Volta no mesmo lugar. Pega o fio. Traz pra frente. Faz um ponto baixo alongado. E uma correntinha pra formar o ponto alto falso. E segue pra dentro do... Do espaço de correntinha. Duas correntinhas fazendo um ponto. Um, dois, quatro, seis, oito. Nessa carreira, nós ficamos com oito. Agora, nós vamos ficar com dez, tá? O aumento vai ser... O melhor. Nós vamos ficar com dez, porque vai aumentar novamente dois pontos. E... Nós vamos fazer desse mesmo... Nesse mesmo processo até completar. Até a... Vem, nós estamos a... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Até a sétima carreira. Na sétima carreira, nós vamos ficar com doze pontos no bloquinho. Ok? Então, o processo é o mesmo, tá? Eu vou pausar por aqui. Vou fazer as minhas duas carreiras que faltam. Completo, né? Falta duas pra completar a sete. Vou fazer até a sete e já volto com vocês. O processo é o mesmíssimo que foi feito até agora. Não tem nenhum segredo, tá? Olha só, pessoal. Concluí aqui as minhas sete carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Ficando com um total de doze pontos no bloquinho, ó. Tá? Temos doze pontos em cada bloquinho. Agora, nós vamos trabalhar... Nós vamos trabalhar... As próximas carreiras, nós vamos trabalhar diminuindo, tá? Pra formar esse detalhe aqui. Que é tipo uma flor, né, gente? Uma flor, uma estrela, uma estrela não, porque a estrela tem cinco pontos. Mas uma flor, ó. Uma pétala, tipo uma pétala, né? Então, nós vamos agora trabalhar diminuindo pra fazer esse formato. Então, agora, nós vamos trabalhar... Vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Fechei aqui do mesmo jeito, né? De todas as carreiras. Só que agora, nós vamos introduzir a agulha aqui no espaço das correntinhas, ó. Desse jeito. Deixa eu puxar um pouquinho mais esse fio aqui, porque ficou um pouco curto. A gente introduz a agulha no espaço da correntinha, ó. E traz pra frente, pega o fio e joga ele lá pra trás, ó. E ajusta aqui, tá? Pra não ficar torto. Volta no mesmo lugar, busca o fio, faz o ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz a correntinha pra formar o ponto alto falso. E agora, vamos fazer duas correntinhas. E no mesmo lugar, colocar mais um ponto alto. Então, formei aqui um vezinho. Nós vamos fazer agora duas correntinhas. E vamos pular esse ponto e vamos aqui no próximo fazer o ponto, ó. Ó, fica desse jeito. E aí, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Até completar dez. Porque agora, nós estamos diminuindo, tá? Do mesmo jeito que nós aumentamos dois pontos em cada bloquinho, agora, nós vamos diminuir dois. Então, se temos doze nessa carreira, na última carreira, nós vamos ficar com dez. Então, eu tenho dois, quatro, ó, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Tá? Então, eu diminuí um ponto aqui e um ponto aqui. Faço duas correntinhas e vou fazer o vezinho aqui de novo, ó. Um ponto aqui dentro, duas correntinhas e mais um ponto. No mesmo lugar. Desse jeito. Duas correntinhas. Vou pular, só um minutinho, deixa eu conferir um negócio aqui, isso mesmo. Duas correntinhas, vou pular esse ponto e venho desse, ó. Ó, fica desse jeito, gente. E aí, sigo fazendo um total de dez pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Duas correntinhas. E aqui dentro do vezinho, fazer outro vezinho. Um ponto, duas correntinhas e mais um ponto no mesmo lugar. Duas correntinhas. Vou pular esse ponto e venho no próximo. A partir do próximo, seguir fazendo ponto sobre ponto até completar dez. E dessa forma nós vamos trabalhar toda a carreira, ok, pessoal? Que vai ficando assim, ó. Pronto, pessoal. Chegando no final aqui, ó. Tem esse último ponto aqui que ele fica um pouquinho apertadinho, mas dá certo. Pra colocar. Fica um pouquinho apertadinho na hora de introduzir a agulha. Mas no final dá tudo certo, tá? Então, terminou aqui, ó, os dez pontos. Vamos fazer aqui duas correntinhas. E aí, vamos fechar, ó. Lembra que tem o ponto baixo e a correntinha? Então, nós vamos fechar na correntinha. Eu introduzo a agulha nela aqui. Deixa essa laçada bem justa na agulha. Pra quando você for fazer o ponto baixo aqui, ó. Faz o ponto baixo, ponto baixíssimo, né? Pra fechar a carreira. Não fique buraco, tá? Então, tem que ficar bem justinho na agulha. E aí, encerrou, então, essa carreira. A carreira é número oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A carreira é número oito. A próxima carreira, o processo é o mesmo, ó. Vem com a agulha de trás pra frente. Joga o fio lá pra trás. Ajusta aqui. Volta com a agulha no mesmo lugar, porém, de frente pra trás agora. Busca o fio, faz um ponto baixo e uma correntinha. Formou o ponto alto falso. Faz duas correntinhas pra formar o V. Vem no mesmo lugar e põe mais um ponto, ó. Desse jeito. Vai ficar o Vzinho em cima de Vzinho, tá vendo? Aqui, ó, vamos fazer duas correntinhas. E vamos prender com um ponto aqui, ó. Nesse ponto do Vzinho, nós vamos fazer um ponto, ó. Porque agora, como estamos diminuindo nos bloquinhos, nós vamos aumentar nesse espaço aqui, tá? Aqui vai ser até aumento. Ou seja, o aumento vai se dar agora nesse espaço. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos pular, ó. Nesse ponto, vamos nesse aqui, ó. Agora, nós vamos ficar com oito pontos no bloquinho, tá? Olha só, vai ficando desse jeito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tá vendo como vai ficando? Ó, duas correntinhas. E aí, ó. Vem aqui nesse ponto, ó. Nesse ponto, faz um ponto alto. Fica assim. Duas correntinhas. E aí, vem aqui dentro, faz um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Vem nesse ponto, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Pula o primeiro ponto, vem para o próximo. E aí, segue colocando os pontos, ó. Vai completar oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Tá? Duas correntinhas. Vem nesse ponto, faz um ponto. Ponto alto. Duas correntinhas. Vem dentro do Vzinho e faz um ponto. Duas correntinhas. Volta dentro do Vzinho e faz outro ponto. Formando o outro Vzinho, tá vendo? Duas correntinhas. Vem nesse ponto do Vzinho até debaixo e faz mais um ponto. Fica assim. Duas correntinhas. Pula o primeiro ponto e segue fazendo ponto sobre ponto até completar os oito, tá? E assim nós vamos seguir fazendo a carreira número nove. Pronto pessoal, finalizando aqui a carreira, ó. Vamos fazer as duas correntinhas e vamos prender nesse ponto, ó. Nesse ponto com um ponto alto. E fazer as duas correntinhas novamente pra prender aqui, ó. Tem o ponto baixo e a correntinha, introduz a agulha na correntinha. Lembrando de deixar essa alcinha aqui bem justinha na agulha, ó. Busca o ponto baixíssimo, tá? Aí. Desse jeito. Olha só, você pode perceber que ele começou a ondular, tá vendo? Não se preocupe com isso, é normal, tá bom? Nas próximas carreiras a peça vai se ajustando, ok? E as demais carreiras é exatamente o mesmo processo, pessoal. Nós vamos diminuindo até... Vamos fazer aqui pra cima o mesmo processo que tá aqui, ó. Até chegar em dois pontos. Até ficar apenas dois pontos aqui nós vamos seguir nesse processo, tá? Então, eu vou fazer mais uma vez com vocês aqui. Essa carreira, tá? E aí eu vou pausar, vou seguir fazendo a minha e vocês fazem a de vocês. Então, olha só. Puxa o fio, né? Um pouquinho aqui, vem com a agulha de trás pra frente. Busca o fio, joga lá pra trás. Ajusta aqui pra ficar, pra não ficar torto. Volta com o fio com a agulha de frente pra trás, busca o fio. Faz o ponto baixo e uma correntinha pra formar o ponto falso. Faz duas correntinhas e vem no mesmo lugar fazer mais um ponto alto. Formou o Vzinho, tá? Agora, duas correntinhas. Vamos prender com um ponto nesse ponto, tá? Você sempre vai fazer as duas correntinhas e prender o primeiro ponto. Você vai prender sempre no ponto do Vzinho da carreira anterior, certo? Duas correntinhas, porque é exatamente aqui que se dá o aumento. Duas correntinhas, vem para o próximo ponto. Faz um ponto. Ó. Duas correntinhas e agora vamos pular esse ponto e vamos para o próximo. Olha, gente, como vai ficando, ó. Desse jeito. Agora, nós vamos ficar com seis pontos, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tá vendo? Faz duas correntinhas. Vem nesse ponto, ó. Faz um ponto alto. Duas correntinhas. Vai para o próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Vem para dentro do Vzinho e faz um Vzinho. Duas correntinhas. De novo, dentro do Vzinho, faz mais um ponto. Ó. Tá vendo? Formamos mais um Vzinho dentro do outro Vzinho. Duas correntinhas. Aí, vem aqui. No ponto do Vzinho anterior, faz um ponto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto. Duas correntinhas. Pula o primeiro ponto do bloquinho, vai para o segundo e segue fazendo os pontos até completar aqui seis pontos altos, tá? Então, o processo é sempre assim, até chegar em dois pontos, tá? Até ficarmos com apenas dois pontos. A diminuição é desse jeito. Tá? E vai... E sempre vai aumentando os quadradinhos aqui, tá vendo? Que vai formando os quadradinhos. Vai sempre aumentando. Tá vendo que aqui... Os quadradinhos antes do V, tá vendo? Um, dois, três. Antes do V. Nessa carreira anterior, nós ficamos com dois antes do V. Nessa, um. Um, dois, três. Então, sempre vai aumentando os quadradinhos aqui antes do V, ok? Então, esse é o segredo. Então, nós vamos fazer até chegar dois pontos. Ou seja, tem mais duas carreiras. Depois dessa aqui, mais duas carreiras. Então, eu vou seguir fazendo e volto com vocês na última carreira, que é a carreira que fica apenas dois pontos, tá? Pronto, pessoal. Finalizei. Olha só. Vim até a carreira que fica somente dois pontos aqui. E, olha só. Nessa última carreira, aqui, dos dois pontos. Entre... Antes do Vzinho, fica um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, tá vendo? Cinco espacinhos. Olha só que lindo, gente. Ainda está um pouco ondulado, tá? Ondulando, mas vai se ajustar agora nas próximas carreiras que vamos fazer. O processo aqui é o mesmo, ó. Sobe o fio, vem com a agulha de trás pra frente, pega ele, joga lá pra trás, ajusta aqui. Volta no mesmo lugar, busca o fio, faz o ponto baixo e a correntinha pra formar o ponto alto. Faz duas correntinhas pra formar o Vzinho e faz o ponto alto no mesmo lugar. Ó. Desse jeito. Fazemos novamente as duas correntinhas e vem aqui no primeiro ponto, no ponto do V, faz um ponto alto. Duas correntinhas, vai para o próximo ponto, faz um ponto alto. Duas correntinhas, vai para o próximo ponto alto. E aí, vamos seguindo, construindo aqui os quadradinhos. Duas correntinhas, o próximo ponto alto. Duas correntinhas, próxima ponto alto. Temos aqui um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Agora, vamos ficar com seis, né, que vamos construir o último aqui. Só que agora, quando chega aqui pra fazer o ponto alto aqui, nós vamos fazer somente uma correntinha, ó. Uma correntinha, laço a agulha e vem aqui no meio dos dois pontos e faz um ponto alto, ó. Desse jeito. E novamente, uma correntinha. E aí, vai para o próximo ponto aqui e faz ponto alto, tá bom? Porque agora nós estamos ajustando ele, tá? Pra tirar a ondulação. Então, sempre que for fazer o quadradinho pra fazer o ponto alto no meio, você vai fazer somente uma correntinha. E agora, segue novamente com duas correntinhas, ó. Uma, duas. E vai fazendo ponto sobre ponto, ó. Deixa eu soltar bastante o fio aqui, gente. Fica soltando toda hora. Ó. Duas correntinhas, ponto sobre ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Fazer o último aqui. Fica seis, ó. Aí, vem dentro do Vzinho, faz um ponto alto, faz duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar pra formar o outro Vzinho, tá? Duas correntinhas. Do primeiro ponto aqui, do Vzinho de baixo, um ponto. Duas correntinhas e segue colocando ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto sobre ponto, ó. Duas correntinhas, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto sobre ponto. Cheguei aqui pra fazer o próximo quadradinho nos dois pontos. Então, eu faço apenas uma correntinha, laço a agulha e venho no meio dos dois pontos, faço um ponto. Uma correntinha e vou para o próximo ponto. Continuar fazendo aqui os quadradinhos, tá? Então, é dessa forma que você vai trabalhar essa carreira. Ok? Vou seguir aqui e já volto. Pronto, pessoal. Olha só. Encerrada aqui a carreira. Percebe que ele já ficou retinho, tá vendo? Acabou as ondulações. Tá perfeitinho agora. E pra encerrar, na verdade não tá encerrada a carreira, a gente vai encerrar agora. Fiz as duas últimas correntinhas aqui. E aí, ó, eu vou fechar, tem o ponto baixo e tem a correntinha. Eu fecho, introduzo a agulha na correntinha, lembrando de deixar essa alcinha bem justinha na agulha. Puxo e faço ponto baixíssimo, desse jeito, tá? Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui a última carreira, que é a carreira de picô, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos caminhar pra dentro do Vzinho aqui, né? Vou fazer do mesmo jeito. Vou puxar o fio aqui, ó. Do mesmo jeito que fizemos até agora, eu vou fazer novamente, ó. Vem com a agulha de trás pra frente, pega o fio e joga ela pra trás. Ajusta aqui. Volta no mesmo lugar, busca o fio, faz um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer um picô de... De três correntinhas. Uma, duas, três. E vem pegar as duas alcinhas do ponto, fazer um ponto baixo pra formar o picô. No mesmo lugar, colocamos mais um ponto baixo. Fica assim, tá? E aí, seguimos fazendo, no próximo espaço, fazendo um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Próximo, a mesma coisa, um ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. Próximo, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. Olha como vai ficando, que bonitinho. Próximo, duas correntinhas, é, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Aí, chegamos aqui na divisão, tá vendo? Onde tem só um ponto em cima dos dois pontos aqui, que divide um, que isso aqui é um leque, né, gente? Olha só, o formato de um lequinho, onde divide um leque do outro. Nós vamos apenas fazer um ponto baixo aqui e um ponto baixo aqui, só isso, tá? E aí, vamos para o próximo espaço fazer um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, duas correntinhas, no mesmo lugar, um ponto baixo. Próximo, ponto baixo, duas correntinhas, no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo espaço, a mesma coisa, um ponto baixo, duas correntinhas e no mesmo lugar, um ponto baixo. E aí, chega... Não, ainda tem mais um espacinho aqui, ó. Ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo no mesmo lugar. Agora sim, eu cheguei no Vzinho. Dentro do Vzinho, dentro do Vzinho, eu coloco um ponto baixo e três correntinhas. E aí, vou pegar as duas alcinhas do ponto e fazer um picô, ó. Fazer um ponto baixo pra formar um picô. E no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Opa, aí fica assim, tá vendo? E aí, continua, ó. Próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. Tá? Próximo espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo no mesmo lugar. E aí, é só seguir. Fazendo, tá? Seguir esse padrão de acabamento até o final da carreira, tá? Então, eu vou seguir até chegar aqui. E aí, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Encerrei aqui, ó. Na carreira, agora eu fecho. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Nesse ponto baixo que eu fiz pra iniciar, ó. Pegando aqui a alcinha de trás dele, assim, ó. E jogando a agulha lá pra trás, ó. É difícil porque é um ponto baixo só, né? Não tem correntinha. Então, introduz a agulha lá, busco o fio. E passo, ó, direto formando um ponto baixo. Faço uma correntinha aqui e corto o fio. Corto o fio, puxo aqui e aperto pra fechar o nozinho. E agora, pra fazer, pra dar o acabamento aqui, eu vou colocar o fio na agulha de tapeceiro. Passo o fio na agulha de tapeceiro. Deixa eu passar direito aqui. E aí, eu vou dar um jeito de esconder esse fio entre os pontos aqui, ó. Ó, vai, tá saindo fora. Entre os pontos, eu vou passando o fio, ó. Pra dar um jeito de esconder ele, tá? E aí, quando passou, escondeu o fio. Viu que foi suficiente o tamanho que escondeu? Vai lá e corta. Deixando uma pontinha, assim, ó. Mais ou menos, assim, ó. Dá pra ver a pontinha, gente, ó. E aí, vem com a cola. Ó, vem com a cola pano por baixo aqui da pontinha. Pressiona ela aqui, ó, pra colar, tá? Pronto, sumiu a pontinha. E aí, vem no meio, esse fio do meio aqui e faz o mesmo processo, ó. Apesar que ele ficou um pouco pequeno. Mas, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deveria ter deixado ele maior, né? Vai passando, ó, entre os pontos. Ó, passa entre os pontos. Passou o suficiente, gente. Aqui, vamos fazer o seguinte. A gente vai rodar ele ao contrário, ó. Pra poder ele abrir. E aí, a gente vem com a agulha no meio e abre ele bem no meio, assim, ó. Ó. Ele é seis fios. Fica três fios pra um lado, três pro outro. Desse jeito, ó. E aí, vem com a cola bem aqui no meio, ó. No meio dos dois e amarra. Em cima da cola. Ó. Dá dois nozinhos bem em cima da cola. E aí, pode cortar bem rente aqui, ó. Assim. Vem e sumiu, tá? E aí, está prontinho. Nossa peça linda, maravilhosa. Olha que coisa mais encantadora que ficou esse modelo de americano. Ficou medindo exatamente 40 centímetros, pessoal. 40 centímetros. Eu acho que esse tamanho é um tamanho excelente para um suplá. Tá bom, pessoal? Eu espero, então, que você tenha gostado. Que você tenha compreendido as minhas orientações. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? E eu sei que você gostou desse vídeo, então já deixa seu joinha aí pra poder me ajudar a fortalecer o canal, ok? E você que vai se inscrever agora, não esquece. Ativa o sininho pra o YouTube poder te avisar assim que eu postar, ok? Então, é isso. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.